E aí meus amigos, tudo jóia? Eu sou o Cedu, vendedor e colecionador de videogames que você já conhece aí né E vem cá gente, hoje eu vou mostrar pra vocês a minha lojinha, eu me mudei tá gente Infelizmente aconteceu alguns problemas lá onde eu morava com a Raquel, minha esposa tá, casei aí recentemente E a gente morava na casa da minha sogra, porém lá era uma área de risco tá gente Lá era uma área de risco e dessas chuvas que deram aí, a gente morava num barranco, era num declive Então as casas que estavam pro lado, infelizmente elas, o barranco lá desabou, levou parte da casa Veio a defesa civil, notificou todo mundo lá e a gente tava morando numa área de risco tá galera Então a gente se viu na necessidade de mudar, de se mudar da casa por esse primeiro fator O segundo fator é o fator de segurança, onde a gente morava não tinha segurança tá Não vou falar que era inseguro, mas não tinha segurança Porém aqui agora onde eu estou morando, aqui onde a minha lojinha, graças a Deus tem segurança E eu vou mostrar pra vocês hoje a minha lojinha, tá bagunçado tá gente A gente tá em processo de mudança e também de implementação e tudo mais E ainda tivemos a Black Friday, nossa estamos no final do ano, tá aquela correria Então vocês que estavam curiosos, já tinham visto que mudou muita coisa aqui no cenário Eu vou mostrar pra vocês hoje como é que tá a lojinha aqui em casa tá Vamos chegando galera, isso aqui é uma casa tá, mas ela foi adaptada Eu tô adaptando aos pouquinhos pro uso de trabalho, pra ser uma casa e trabalho tá bom Então aqui ó, era a churrasqueira do antigo proprietário Tá inutilizada, a gente não usa mais, aqui é uma área de embalagens tá bom Então aqui temos adesivos, as etiquetinhas aí de garantia Temos materiais de limpeza, ali tem caixas também E tem alguns videogames que falta a gente testar tá bom Plástico bolha, vai tudo bem embalado aí, quem conhece o nosso trabalho já sabe né E aqui entrando ó, é a área de live de trabalho Quem assiste as lives direto vê aí mais ou menos como que é tá joia Infelizmente galera, aqui em cima ele é telhado E passamos por umas fortes chuvas E infelizmente deu alguma infiltração aqui E aí eu tive que colocar esses plástico bolhas Aqui em cima, tá vendo? Pra não molhar as caixas Então vocês vão ver muito plástico bolha, muita coisa Porque aqui em cima ó, ainda é telha E essas telhas aqui, elas dão umas infiltração E ainda vou ter que resolver esse problema também Inclusive quem tiver alguma dica aí pra me dar Estou aberto a negociações, a sugestões, tá joia? Beleza? Vamos lá galera ó, aqui também estamos passando por reforma E construção aqui, então tá meio empoeirado as coisas Porque o pedreiro cortou pisos e tudo mais Mas tá aqui galera ó, ainda vou limpar tudo tá Esse aqui ó, são duas prateleiras de fornecedores Que mandam as coisas pra eu vender terceirizados Aqui aquele famoso tapete Que vocês veem nas lives e nos vídeos de aquisição Tá tudo aqui ainda gente Inclusive ó, tá rolando a ação do Gamecube Já viu esse Gamecube aqui ó Provavelmente nunca viu, tá rolando a ação dele tá Se tiver interesse em participar Só me chamar aí que eu passo o link Apenas 15 centavos no número, vamos lá Aqui tem muita coisa ó Porque tava aqui tudo as coisas da Black Friday Então conforme foi sendo vendido Eu fui fazendo as embalagens e enviando Inclusive tá aqui ó, muita embalagem ó Da Black Friday ainda que falta postar E aí ficou meio bagunçado Ali atrás são coisas que vem do Japão ó Todo estoque de videogame que vem do Japão Eu deixo pra cá Ali fica o computadorzinho da Raquel Raquel minha esposa que trabalha comigo tá gente E pra cá temos mais coisas ó Aqui tem algumas coisas Que é pra eu fazer teste ainda Tem coisas que tá separado aqui pra cliente Aqui são os consoles que eu tenho disponível pra venda tá Tá tudo aqui também Aqui embaixo galera tem muita coisa Que precisa da entrada Chegou o lote de jogos de Play 3 Tem coisa aqui que tá com defeito Que ainda vou ter que mandar pra manutenção Tá, tá meio bagunçado aqui ainda Mas aos pouquinhos a gente vai se organizando Aqui estão mais alguns jogos Play 2, Xbox, muita coisa E pra quem tem dúvida como que eu vendo Eu vendo pela internet tá A gente tem esse e-commerce aqui Se quiser pegar comigo pessoalmente Hoje em dia tem a possibilidade também Eu sou de Itacoaxetuba Só vem aqui na minha casa aqui Que a gente pega as coisas tá joia Ó, muita coisa Comprei essas prateleirinhas aqui ó Já faz um tempinho Acho que eu paguei 280 Em cada prateleira nova dessa aqui ó Tá fazendo maior sucesso essas prateleiras aqui gente Porque adegas, perfumaria Farmácia Tudo compra essas prateleiras aqui Tá subindo muito preço E tá maior moda de adega né Então essas prateleirinhas Sempre tem em qualquer lugar E tá maior sucesso Comprei aí pra poder deixar bonitinho A lojinha Cara, pensa num trabalho Que foi colocar todas essas coisas aqui Foi eu e meu cunhado Que a gente montou tudo isso Aí tem mais coisas tá Aqui tem mais videogames Aqui pra cá também tem Tá joia Tá bem Tá bem sortida a loja aí tá gente Então a gente trabalha com o que? Com videogames antigos E com videogames novos tá Aqui eu imaginei de deixar A minha coleção Mas não deu muito certo tá Tem algumas coisas aqui Da minha coleção Ó E aqui também ia ser uma área de vídeo Pro Para as plataformas de vídeos curtos tá Tá ali a minha televisãozinha ali de teste Ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui esse restinho Aqui mais uma caixa Que eu tenho que dar entrada de itens Que chegaram Tá aqui Tinha esse plástico bolha aqui ó Que era pra poder Proteger né Da chuvinha aí E aqui a minha área de testes gente Provavelmente vocês já viram Esse cenário aqui tá Aqui tá a minha televisãozinha Que todo mundo pede Pra comprar essa TV Mas ela não está à venda Faz parte da coleção Do cenário E do teste aqui tá Aqui tá partes da minha coleção Inclusive a placa do YouTube ó Que está nova Lacrada E com o serial batendo Vai fazer uns dois anos Mais ou menos Sei lá Acho que uns dois anos vai bater né Que eu ganhei essa placa do YouTube aqui E ainda não consegui abrir gente Não tive tempo Correria aqui é muito grande Então tá aqui galera Ó Como que tá ficando A minha lojinha Tá jóia Eu tava devendo pra vocês Essa atualização De como que tá O que que vem acontecendo E é isso aqui ó Muito trabalho Mexer com construção Mudança Venda Atender Garantia Cliente Não é fácil gente Imagina a correria Que tá aqui Mas graças a Deus Eu e Raquel Estamos ó Dia e noite Enquanto a gente tá acordado Das nove da manhã Às duas da manhã Né Que é o período Que a gente trabalha Todo esse período Das nove da manhã Às duas da manhã Enquanto a gente tá acordado A gente tá trabalhando Tentando fazer o melhor Pra vocês Tá jóia Pensou em videogames galera Dá uma moral pra gente Nossos contatos estão aí Nos comentários tá E na descrição do vídeo também E tá aí ó Atualização Da loja gamer tá Muita coisa ainda vai mudar aqui Quero melhorar E quem tiver sugestão Deixa aí nos comentários E preciso crescer a coleção Tá aí nos comentários também O meu contato tá jóia Valeu galera Bom final de semana E bora crescer a coleção Vamos E pra finalizar o vídeo Já tinha esquecido galera Olha aqui ó Minha ferramenta principal de trabalho Meu carrinho E eu coloquei aqui atrás Uma propaganda Então se vocês verem Esse carrinho aqui Com essa propaganda Saiba que eu estou Trabalhando nas ruas aí Fazendo aquisição Fazendo entrega Postando as coisas As coisas né Que foram vendidas Olha o meu estoque De caixinha aqui ó Toda As ferramentas dos pedreiros aí Tá aí galera Então esse aí foi o vídeo Fica todo mundo com Deus E falou galera É nó aí Tchau 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 Obrigado.